A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto Do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e vê voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul A trajetória escapa o risco no furo As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro que o céu A lua lá de escuro é sempre igual Espaço, a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro que o céu Sempre está lá e vê voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul A lua lá de escuro Oh, 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 oh